Não uma surpresa, né, esperava uma oportunidade, né, mas como zagueiro ali entre eu e o Vinícius, né, que era a oportunidade que apareceu, que o Gladstone foi expulso, mas eu vinha me preparando, em todos os jogos, de 12 jogos eu joguei 9, né, ou todos os dois eu fiquei de fora e um eu fiquei no banco, e a maioria eu joguei de volante e lateral, né, não joguei ainda na minha posição, então não me vejo como improviso, né, eu vejo como oportunidade que o Rodrigo tá vendo, tá aparecendo pra mim, então ali eu, colocou eu e o Murilo, né, na primeira formação, que ele tava estudando, tava vendo o time do Volta Redonda, e depois ele achou melhor uma formação só com o volante e com o time mais ofensivo, né, então esperava entrar, mas não como um volante só, né, então o Rodrigo surpreendeu a todos, mas que no começo do jogo ali a gente sofreu um pouco ainda pra entrar no jogo, que era o que ele queria, mas depois ali dos 25, 30 minutos a gente conseguiu entrar no jogo e conseguiu o que o nosso time sabe fazer, que é tocar a bola, se aproximar bastante, eu acho que conseguimos fazer o jogo que ele queria. Carlos, boa tarde. Ainda em relação dessa situação, da sua posição, porque você chegou aqui como, aprovado como um zagueiro, né, e depois você foi trabalhando, os técnicos foram trabalhando com você, a respeito dessa sua nova função tática dentro do jogo. Hoje já pode-se dizer que você, até nesse time do técnico Rodrigo Fonseca, pelas peças que foram contratadas pra zaga, que nesse time você não vai ter oportunidade na zaga, onde você foi formado, e você consegue, então, ser chamado hoje de um volante, você não vai mais trabalhar como zagueiro, e sim como volante, ou você ainda não assimilou essa ideia? Não, eu assimilei um pouco, né, porque trouxeram o Vinicius, né, tinha zagueiros no banco, pra poder suprir a ausência do Caio ou do Gladstone, se fosse suspensa, alguma coisa, mas eu vi que ele me conta mais como volante, né, e se uma possível troca ali com o Samuel, eu poder também fechar o time ali na lateral. Então, tem que trabalhar também como zagueiro, não posso esquecer da origem que eu sou, né, que eu sou zagueiro, mas eu tenho que me aprimorar a cada dia, cada treinamento pra fazer o melhor que o Rodrigo pede, né, que é marcar, que é fazer ali a primeira linha, e fazer as coisas que ele pede, né, acho que é isso. Carlos, eu tava pensando aqui, eu tava pensando aqui, eu acho que não dá pra chamar você de reserva, e não dá pra chamar você de titular. Você hoje é o reserva mais titular que o futebol já viu? É, eu acho que nesses anos que eu tô aqui no Botafogo, né, foi a quantidade de jogos que eu mais joguei, né, tirando a Copa Paulista, assim, que eu fui titular, mas no profissional eu venho titular, reserva, entra no jogo, mas eu creio que é fruto dos treinamentos, do que o Botafogo precisa, né, da função tática que o Rodrigo pede, eu acho que eu venho fazendo, o que ele pede eu faço, e a função do time também, joga com um time muito ofensivo, né, então precisa de uma marcação muito boa ali atrás, pra que eles tenham, saiam com a bola, com a bola bem ali de trás, pra que eles possam fazer as movimentações que eles precisam. O Carlos, em relação a esse próximo jogo contra a equipe do Joinville, fora de casa, o Botafogo ainda não venceu jogando fora de Ribeirão Preto, e além dos três pontos, outras estão em jogo, por exemplo, essa primeira vitória, deixar o Botafogo bem próximo da classificação, caso vence, porque chega a 24 pontos, e praticamente aí garante um passaporte, pra próxima fase, e também deixa o Joinville mais pra parte de baixo do que pensando na parte de cima da tabela. Esses aspectos também estão sendo levados em contas, além dos três pontos, que é o mais importante? É claro, né, o que você falou, né, é briga direta, né, como o nosso grupo sempre fala, afastar o pessoal ali do quinto, quarto colocado, mas lá pra baixo, deixar mais longe possível, que a gente possa criar gordura, né, mas que também possa afastar eles cada vez mais da gente, a gente ganhando desde lá, já afasta mais um time, ali pra terceiro, quarto colocado, né, então é uma busca que a gente quer, que a gente quer ir pra Joinville e fazer os três pontos, né, que já garante 24 pontos, entre 28 e 29, ali você já tá praticamente, primeiro, segundo, né, então é o que a gente vem almejando, é a primeira, segunda colocação, os jogos que a gente vem fazendo, a gente tem muitos jogos em casa ainda, né, então, é, se buscar fora de casa uns três pontos, é, certeza de classificação, né, então, é, queremos também essa primeira vitória fora de casa, mas sabemos que temos que ir com a cautela e pé no chão, porque não ganhamos nada ainda, é, apenas estamos dentro da competição, então, não podemos nunca achar que já tá classificado, porque essa competição é perigosa. Essa cautela e pé no chão que você acabou de falar, também inclui a forma de jogar contra o Joinville, que vai tá jogando em casa, precisa, não sei se desesperadamente, mas precisa muito da vitória dentro de casa, logo, eles devem tomar iniciativa e vir pra cima do Botafogo. É, essa cautela, né, esse cuidado, esse, essa não afobação, a forma inteligente de jogar, de repente, por uma bola, talvez fosse a fórmula mais correta pra encarar esse jogo? É, pode ser que sim, mas eu, o Rodrigo, né, vai tá, vai tá estudando, vai tá, vai tá nos passando no decorrer da semana, é, o que ele quer pro jogo lá de domingo, é, é um time muito difícil, não vai ser como o jogo foi aqui, é, creio que vai ser um jogo muito difícil, que eles estão querendo resultado, né, vem, vem de derrota, então, vai ser um jogo muito duro, e que temos que ter cautela e muita atenção, pra que, pra que possamos sair com resultado positivo. Música 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 Música